Olá pessoal, hoje eu vou ensinar uma receitinha que eu estou sempre fazendo aqui em casa, dá para usar coxa sobre coxa, filézinho de frango, o peito de frango, coxinha da asa, dá para fazer vários tipos de carne e fazer essa receitinha. Então vamos comigo agora nessa receita. Aí eu tempero a gosto, tá gente? Eu boto sal, a gente tempera a gosto, o gosto que quer, né? Cada um bota de um jeito que quer. Eu gosto muito de usar esse tempero aqui, gente, ó, chimichurri, é muito bom. Aí eu coloco o chimichurri. Aí é a gosto, tá gente? Temperem bem. Mais um pouquinho de sal para ficar certinho, para ficar no ponto certo. E é isso, galera. Aí eu coloco um pouquinho de azeite ou óleo. E agora coloque para assar durante uns 20 minutinhos, mais ou menos, a uns 200 graus. Uns 20 minutinhos. Já já eu volto para mostrar o próximo passo. Galera, eu estou fazendo arroz branco para acompanhar o nosso prato. Bom, gente, ficou assim o frango, tá? E dei uma cozinhadinha. Agora eu vou usar um creme de leite. Eu vou colocar por cima. O creme de leite dá. Se a sua família for maior, pode fazer mais quantidades. O creme de leite. Aí dá uma mexidinha, assim, para dar uma misturadinha no creme de leite com o frango. Ó, misturadinha. Fica muito bom esse prato, gente. Vocês não vão se arrepender se fizerem aí. Quem fazer, comenta depois embaixo se fez e o que achou. Tá. Aí depois de botar o creme de leite, dá uma mexidinha, assim, para dar uma misturada. Aí eu vou colocar queijo. Queijo a gosto, tá bom? Eu vou botar bastante. Quanto mais queijo, melhor, né? Queijo é queijo, né? Dá para botar milho e ervilha também. Dá para fazer com requeijão. Em lugar de creme de leite. Dá para dar mais um pouquinho de queijo. Faz aqui para o cantinho que não tem. E agora a gente vai colocar batata palha. Espalha bem. Olha como fica lindo. Fica muito bonito, né, gente? Então tá, eu vou botar para ver como ficou lindo, gente. Já já eu volto para mostrar para vocês como ficou essa delícia. Olha como ficou lindo, gente. Bem douradinho. Quem quiser pode deixar dourar mais, tá? Agora eu vou pegar um pedaço para vocês verem como fica. Olha, gente. Que delícia. Olha só. Fica bem derretido o queijo. Fica uma delícia. Bom, pessoal. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Logo, logo mais vídeos aqui no canal. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe bastante like. Se inscreva no canal e compartilha com as amigas, tá, gente? Logo, logo mais recentinhas para você. Então tá, muito obrigada e tchau. 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 E aí